O que é a declaração interreligiosa? Tem um valor essencial, tem um valor fundamental. Creio que é o primeiro pronunciamento conjunto, pelo menos nestes dez últimos anos. Houve um pronunciamento interreligioso há um par de anos, explicitamente contra a violência, mas não foi fruto de uma reflexão, de uma meditação e de um diálogo partilhado entre as religiões e as organizações religiosas presentes aqui em Cabo Delgado. A diferença também desta declaração é que está formulada expressamente pelas lideranças que tiveram de abandonar o norte, os distritos do norte. Nós insistimos neste encontro para que os cheques que chegassem, que se reunissem conosco, fossem aqueles que saíam dos distritos que foram abandonados por causa dos ataques. Portanto, tem um valor especial. Insiste a declaração também em essa atitude tão necessária das religiões, das religiões por se mostrar o que elas de facto fazem, que é criar concórdia, reconciliação e também possibilitar caminhos de felicidade para a sociedade. Condena também a declaração qualquer, manipulação, abuso, instrumentalização da religião.